Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A bela atriz Sila Turcoglu fez uma declaração que recentemente atingiu a agenda da revista como uma bomba. O comentário e o não me importo do famoso ator em relação ao seu ex-parceiro Alia Libraim surpreendeu seus fãs e seguidores. Então, o que está por trás desta declaração de Sila Turcoglu? Sila Turcoglu e Alia Libraim tiveram o romance no passado e são vistos juntos há muito tempo. No entanto, recentemente têm havido rumores frequentes na imprensa sensacionalista sobre um esfriamento do relacionamento entre os dois. Na época, a surpreendente declaração de Sila Turcoglu surpreendeu a todos. Na postagem compartilhada pelo famoso ator em suas contas nas redes sociais, chamou a atenção sua declaração não me importo para com seu ex-companheiro Alia Libraim. As dúvidas sobre este comentário de Sila Turcoglu começaram a surgir rapidamente. Seus fãs e o mundo das revistas estão esperando ansiosamente para saber por que Sila Turcoglu fez tal declaração e por que seu relacionamento terminou. Esta mensagem de Sila Turcoglu, que não fez uma declaração clara sobre a relação dos dois, gerou muita especulação. Enquanto seus seguidores tentavam entender o que Sila Turcoglu quis dizer com esse comentário, o mundo das revistas começou a investigar a verdade por trás dessa afirmação. A declaração clara de Sila Turcoglu eu não me importo pode indicar o quão complicado o relacionamento deles se tornou. Após esta declaração surpreendente de Sila Turcoglu, Alia Libraim ainda não respondeu. Porém, esse comentário deixou o casal mais curioso sobre a evolução do relacionamento. O mundo das revistas está ansioso para saber a verdade por trás da declaração de Sila Turcoglu. É curioso como Alia Libraim responderá a esta declaração de Sila Turcoglu. Esse desenvolvimento no relacionamento do casal causou grande impacto no mundo das revistas. À medida que mais detalhes surgem sobre o comentário não estou interessado de Sila Turcoglu, parece que o processo de término do relacionamento entre os dois se tornará mais claramente compreendido. Esta declaração surpreendente feita por Sila Turcoglu, Alia Libraim gerou muito interesse no mundo das revistas. Embora se espera que surjam mais detalhes sobre as palavras de Sila Turcoglu, parece que as respostas às perguntas sobre a porquê o relacionamento do casal terminou ficarão mais claras com o tempo. Tchau!